O governo se distribuiu ou na antena de digitalização RTTLP para a comunidade Ramoto Rihun Tolunulo, mas ela é a intenção para o partido. Ministro do Assunto Parlamentar e Senhora de Comunicação Social, Francisco Jerônimo Informa, equipa técnico CIRA distribuiu na antena Setup Box RTTLP Ramoto Rihun Tolunulo para a comunidade CIRA e a área Likisa Nodili. A posição na torre de responder à expectativa pública com a discapacidade Ministro do Assunto Parlamentar e Senhora de Comunicação Social. distribuiu set-up box recruited com o partido. O governador informa set-up box, distribuiu a autoridade local CIRA, licuzi formular o novo parte do Ministro preparo. We are in the same way it happened. There is a statement from public. A installation of set-up box, not the installation of it. O governo tem uma cooperação entre o governo Timor-Leste e o governo China e a área de digitalização. O governo tem uma cooperação entre o governo e o governo. O governo tem uma cooperação entre o governo e o governo China e o governo China e o governo China. O governo tem uma cooperação entre o governo e o governo China e o governo China. O governo China e 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 o governo China